Um triplo mortal carpado de saída, todo mundo vibra muito, compensação na saída, um, dois, três mortais pra trás, dois passos na chegada, o pessoal vibra atrás bastante porque sabe como é difícil. Olha o técnico. Mandar um triplo mortal depois de fazer aquela quantidade de força, né? O grau de dificuldade já é alto. Quando o atleta realiza isso no final da série... 14,200 não supera o Arthur Zanetti. Fica no quarto lugar, o Dono... Eu achei que quarto lugar ele merecia melhor no colocação, Henrique.